Olá, o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, indeferiu liminar da Oi para suspender multa milionária aplicada pelo Procon e mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais por suposta venda casada de serviço multimídia, oferecido pela Oi e internet disponibilizado por outra empresa. O ministro entendeu que a operadora não demonstrou situação de risco capaz de causar danos graves e irreversíveis. Em outra decisão, o ministro Jorge Mussi manteve o bloqueio de bens de um ex-auditor da Receita, acusado de integrar organização criminosa que extorquia contribuintes. Segundo as investigações, a organização teria sido instalada na Delegacia do Fisco em Osasco, São Paulo, e causado prejuízo de mais de 2 bilhões em impostos não recolhidos. Para o presidente, em exercício, o pedido do ex-servidor não se enquadra nas hipóteses previstas para concessão de tutela de urgência durante o plantão judiciário. Nesta última semana, o ministro Jorge Mussi também deferiu liminar que pediu trancamento de ação contra o ex-ministro José Dirceu. A defesa pleiteava o reconhecimento de lites pendência em processos da operação Lava Jato. O presidente, em exercício, considerou que a discussão apresentada se confunde com o próprio mérito da ação, exigindo uma análise aprofundada e inviável durante o plantão judiciário. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!